Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar sequência, então, à apresentação dos projetos que foram contemplados no edital CAPS Fulbright. Meu nome é Luiz Lenarte, sou professor na Universidade Federal de Itajubá e, da mesma forma que os colegas que já apresentaram, tivemos o nosso projeto aprovado, o projeto institucional, para o curso de Engenharia Eletrônica da Unifei. Eu gostaria de começar com essa frase, que é do fundador da nossa universidade, que, de certa forma, mostra um pouco da filosofia que nós adotamos no nosso projeto. O nosso fundador, o doutor Teodomiro Carneiro Santiago, um advogado, em 23 de novembro de 1913, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, que hoje tem 90 mil habitantes, hoje, uma cidadezinha bem do interior, naquela época teve a visão de fundar uma escola de engenharia, 1913. E ele fundou baseado nessa filosofia, nessa ideia. Isso é uma frase famosa do nosso fundador. Se a ciência é filha da observação e do experimento, é por esses meios que deve ser ensinada. E é interessante que a gente está falando aqui do projeto Fulbright, do apoio financeiro, inclusive, para missões no exterior, para a gente aproveitar experiências no exterior. Na fundação da instituição, ele foi à Europa, e os primeiros professores da nossa instituição foram professores belgas, franceses, alemães, e que ele trouxe, implantando um curso, que era uma instituição na época particular, com essa filosofia. Então, de certa forma, a gente, na nossa proposta, nós temos um pouco disso no nosso DNA, da Universidade Federal de Itajubá, que é um ensino prático, um ensino com cargo horário de laboratório, parte prática, muito grande, e não poderia ser diferente também na nossa proposta que foi apresentada neste edital. O curso de engenharia eletrônica na Unifei, ele é relativamente novo. A instituição é centenária, mas o curso de eletrônica do nosso instituto é novo. Ele começou em 2010, na época do ReUni. São 30 ingressantes por ano, o que, de certa forma, facilita o nosso trabalho, até como um projeto piloto de novas metodologias, de abordagem diferenciada, porque, na minha visão, é bastante complicado a gente falar tudo isso que a gente está falando aqui, de novas metodologias, com turma de 50, 70, 80 alunos. Até mesmo para fazer o tipo de avaliação que foi questionada pelo colega ali, de avaliação de competência, você tem que acompanhar o processo. Como é que você acompanha um processo com 100 alunos em sala de aula e tem um acompanhamento diferenciado, individualizado? Não dá. Então, isso, de certa forma, favoreceu também a nossa proposta. E esse curso, na verdade, quando ele foi criado, por se tratar de um curso novo, na ocasião, em 2010, ele já foi criado com uma abordagem diferente. Então, no currículo que já está em vigor, nós já temos disciplinas PBL, metodologia ativa, não como algo que o professor resolveu fazer e é uma atividade isolada. No projeto pedagógico, já existia, está em vigor, o projeto pedagógico que nasceu em 2010 já sofreu duas alterações até agora. Estou falando antes da gente entrar com a proposta do projeto Caps Fullbright. E lá a gente já utilizava quatro disciplinas, cada uma delas de 64 horas. Duas disciplinas que são projetos e produção de produto eletrônico, não vou entrar em detalhes do tipo de projeto. Projeto na área de instrumentação e um projeto na área de telecomunicações. Então, de certa forma, a gente já vinha utilizando nem tanto como o projeto, como elemento central para abordagens dos conteúdos, mas depois de alguns conteúdos, o projeto sendo realizado. Isso que a gente já viu aqui, que as outras instituições fazem também, que motiva muito os alunos e que diminui muito a evasão. A gente constatou isso aí durante os anos. Então, o objetivo principal da nossa proposta no edital Fullbright, da mesma forma que a dos colegas, aqui a gente está falando, parece que está até repetindo as coisas, porque o objetivo do edital era esse. Era gerar currículos novos, propostas novas, baseado na DCN, apesar da DCN ter sido aprovada esse ano, nós já tínhamos conhecimento, através até da consulta pública e dos documentos que estavam circulando. Então, nós fizemos uma proposta de geração de um novo currículo, baseado em tudo que existe de legislação, de diretrizes curriculares, de plano nacional de educação, das diretrizes com fé e creia, de utilização de metodologias ativas, de percepção do mercado, do que as indústrias estão esperando do profissional, do que os nossos ex-alunos estão dizendo, e também da nossa missão institucional, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer para o perfil do egresso da nossa instituição especificamente. E também baseado em cases de sucesso. Afinal de contas, o recurso que nós temos, principal recurso financeiro do projeto Caps Full Bright, é para missões nos Estados Unidos. Missões de professores nossos, visitando instituições nos Estados Unidos, de especialistas americanos aqui, e também de alunos de doutorado, que são os assistentes do PIN. Pouco foi falado sobre isso até agora, mas é algo que é fantástico, porque a gente utiliza o nosso aluno de doutorado no estágio docente para apoiar as nossas atividades. E aí eles precisam também dessa capacitação, desse treinamento. E é o que a gente está realizando. Então, em relação ao que está sendo feito hoje, essa semana, todas as instituições estão participando, para que todos tenham conhecimento. Aquilo que foi dito pelo professor Messias hoje de manhã, da USP, Unesp, que ele com os colegas visitaram várias instituições nos Estados Unidos, o projeto está nos permitindo isso. Então, essa primeira missão organizada diretamente pela Full Bright, do dia 21 de setembro a 2 de outubro, dois participantes de cada uma dessas instituições que estão aqui, das oito instituições, mais pessoal da Full Bright, da Capes, da Benjo, Vanderli está indo junto também, vão visitar esse conjunto de instituições aqui. A nossa expectativa é que esse pessoal da Unifei está indo o presidente do NDE e o coordenador do curso. A nossa expectativa é que eles venham com a cabeça fervilhando de ideias, de coisas que eles viram, para poder agregar ao desenho do currículo que está em desenvolvimento. Especificamente da Unifei, nós temos uma missão de um outro professor acompanhado dos dois assistentes de PIN, que nós temos por enquanto, são os dois alunos de doutorado. Eles vão numa instituição que nós já tínhamos parceria, que é o Mississippi College, uma instituição pequena, mas que faz um trabalho interessante lá de educação e engenharia. E eles vão ficar esse período aqui, visitando a instituição, adquirindo a experiência, os docentes, os alunos de doutorado também, para quando retornarem, poderem também contribuir em todo esse processo. E nós também já agendamos o nosso projeto, em novembro, a visita de... São quatro especialistas americanos, dois trazidos pelo projeto Full Bright, dois com recursos da universidade. Também para uma missão e para nos ajudar com capacitação e até mesmo no desenho do nosso currículo, para colaborar nesse processo. Que fase que nós estamos? Nós estamos na fase inicial. E essa fase inicial é extremamente importante. Nós não começamos a fazer desenho do currículo, desenho de disciplina, porque precisamos primeiro definir muito bem o que nós queremos como egresso. Está sendo feito um trabalho minucioso com consulta a ex-alunos, com consulta a indústria, com reuniões internas, com os próprios alunos que estão ali. Então, a gente está fazendo esse trabalho. E usando aquilo que o pessoal já comentou aqui, que é bastante conhecido, a nossa instituição não faz parte do consórcio CDIO, mas nós estamos nos espelhando nessa experiência como metodologia para o desenvolvimento em alguma coisa que já é bastante conhecida e bastante usada na educação e que, às vezes, como engenheiros, a gente não usa. Que é uma ferramenta extremamente interessante, a taxonomia de Bloom revisada para definição de objetivos de aprendizagem, em que nível que nós vamos trabalhar para depois a gente pensar e definir, então, o próprio currículo. E, numa experiência que nós já temos de algum tempo lá na Unifei, que é o chamado modelo PETRA, que é a sigla de projeto e transferência, eu gostaria de comentar rapidamente para vocês, porque é uma metodologia que nasceu da indústria, da Siemens, em 1985. E olha qual era o objetivo da Siemens ao fazer isso. Sanar a insatisfação das empresas quanto ao perfil do egresso do sistema de formação profissional em relação à sua capacidade técnica e também em relação a qualidades pessoais. Nós estamos falando de competências técnicas, nós estamos falando de competências pessoais, interpessoais, o que está hoje na DCN, o que as indústrias estão há muito tempo se queixando da formação. Isso, em 1985, a Siemens criou um modelo chamado PETRA, cujo objetivo era desenvolver uma metodologia para desenvolver essas capacidades. Se vocês pesquisarem depois em artigos do Cobenji, tem publicação sobre isso, eu mesmo já apresentei um trabalho do que a gente já fez na universidade, do que a gente vem fazendo. E só um detalhe, porque não dá tempo de a gente falar muita coisa sobre a metodologia, mas esse slide eu acho fantástico, porque ele nos ajuda a entender esse processo desse ensino. Dez minutos já se passaram ou eu tenho dez minutos? Ah, já passaram, tá bom. Que é o seguinte, no modelo PETRA, ele define um nível de desempenho tanto dos discentes quanto do docente. Ele chama de nível de reprodução, que é aquele onde o discente imita, copia, repete. O docente demonstra, controla, reforça. Ele vai evoluindo para outros níveis, onde na reorganização o discente compreende, incorpora, fixa, o docente demonstra, supervisiona e reforça. Na transferência, ele aplica, adapta, transforma, o docente acessora. E no nível, que é o nível que nós esperamos que os nossos engenheiros saiam, é o nível de resolução de problemas. O engenheiro tem que resolver problema. E nesse nível, ele é capaz de descobrir, de gerar, de criar, e o docente observa. O que acontece hoje é que os nossos alunos, eles saem, melhor das hipóteses, eles saem ou no nível A ou no nível B. E quando ele vai para a indústria, ele não é capaz de aplicar, não é capaz de descobrir, gerar, criar. Ele vai complementar às vezes essa formação na própria indústria. Nós já tivemos casos de alunos da Unifei que foram para a indústria, foram trabalhar, está na primeira semana, ele liga para a universidade, o professor, o professor, estou com um problema aqui, como é que eu resolvo? Ele tem a dependência ainda do docente? Por quê? É lógico aqui, é um processo. Aqui está mostrando responsabilidade do docente, responsabilidade do discente. No nível A, a responsabilidade do docente, ela é muito maior. São as nossas aulas expositivas, em que o papel do aluno é passivo, o protagonista é o docente, é isso aqui. A gente tem que evoluir. Eu gosto de mostrar isso aqui porque às vezes algumas experiências fracassadas é porque a gente tenta passar de uma vez do nível A para o nível D e não funciona. O aluno não está preparado para isso e nem o docente. Porque às vezes ele vai querer fazer alguma coisa inovadora, uma metodologia nova, saindo da aula expositiva que ele está acostumado, que o aluno está acostumado e vai querer fazer alguma coisa muito inovadora. Vamos fazer uma sala invertida, daí a gente pula daqui para cá. É um salto. E aí onde tem a resistência, onde não funciona, onde não dá certo. Então, o que nós estamos fazendo e qual é a filosofia do desenho do nosso currículo? Durante o curso, sair do nível A para o nível D, seguindo o processo, paulatinamente, preparando os alunos para essa transformação dentro do sentido de aprendizagem. A gente pode fazer isso dentro de disciplina, dentro do curso. É o que a gente está também se baseando. Na verdade, quando eu coloquei aqui, a gente está muito aberto, eu acho que todos aqui estão, para pegar tudo isso aqui, colocar no liquidificador, que tudo que é bom, misturar e tal, e dar um produto legal. Não estamos baseando só em uma metodologia. A gente está no momento de aprender, de estudar, de fazer essas visitas e ir lá conhecer coisas novas, experiências exitosas, para poder adaptar e trazer para a nossa realidade. Uma outra coisa bacana que a gente está fazendo, nessa fase agora, usando a taxonomia de Bloom, para fazer o seguinte, até no nível de competência, eu quero que ele desenvolva a competência técnica em matemática, física e química, e depois a gente detalha o que é isso. Mas eu quero em que nível? Isso aqui já foi um trabalho feito pelo nosso NDE, nesse projeto. Olha, matemática, física e química, para o nosso curso de engenharia eletrônica, eu quero que ele, o aluno, seja capaz de aplicar no nível aqui de conteúdo, nessa dimensão conteúdo, que é conceitual. Ela pode ser factual, conceitual, procedural, metacognitivo. E cada um vai definir o seu, o que que espera. Mas a gente tem uma ferramenta aqui interessante, para que eu possa, além de definir as competências técnicas, definir em que nível que eu quero desenvolver essa competência técnica. E tendo isso aqui, depois eu vou passar para os objetivos de aprendizagem, eu vou passar para o desenho do currículo, eu vou pensar como abordar, que metodologias eu vou utilizar, quais são mais adequadas para cada uma dessas dimensões. Da mesma forma, as diretrizes e as competências pessoais, comunicação, ética, gestão de trabalho e equipe, projetar, isso aqui já foi trabalho do nosso grupo, eu quero que ele tenha a capacidade de projetar em nível procedural, que seja capaz de criar. E a partir daqui, eles vão trabalhando e detalhando essas competências, para que depois a gente comece a pensar no desenho do currículo, em trilha, em disciplina, em metodologia, mas isso aqui tem que ser feito com muito cuidado para que a gente tenha o resultado então, que é o principal, é o perfil do nosso egresso. É nessa fase que nós estamos no nosso projeto. A outra coisa que nós consideramos muito importante é a interação com o setor produtivo. E aí nós temos várias experiências, o meu tempo já esgotou, mas nós temos várias experiências e empresas parceiras que são fundamentais para que a gente consiga trabalhar com projetos, com projetos reais, e fazendo atividades que não são simplesmente pensadas da cabeça do professor e que não tem aplicação. Para finalizar, todos nós estamos nesse primeiro desafio, que é o desenho de um currículo inovador. É a primeira parte. A segunda é a execução desse currículo inovador. E aí outros grandes desafios virão de implementação, de resistência, de envolvimento de docentes, de alunos, de situações como o colega colocou ali, como é que eu faço avaliação de competências pessoais. Eu dou nota? Como é que eu faço isso? Então tem um caminho longo pela frente. E, felizmente, a ideia desse projeto que é de um projeto de... Podemos chamar pelo que a gente tem de experiência e de financiamento, um projeto de longa duração, oito anos, em que a gente vai poder interagir entre as nossas instituições, também uma troca de experiência fantástica, e, como está previsto no edital, poder também multiplicar essas experiências. Então gostaria de deixar o nosso agradecimento à Benjol, ao Vanderli, que abriu essa sessão aqui para a apresentação dos nossos projetos, à CAPES e à Comissão Fulbright, e faço isso em nome de todas as instituições aqui presentes. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Eu sou o professor Ricardo Diogo, lá da PUC Paraná. Sou professor lá dos cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Mecatrônica. A gente conseguiu separar esses dois cursos agora. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre isso depois eu explico, mas a gente fez isso sim. Um curso vai cuidar da integração de fábricas, digamos assim, as fábricas inteligentes, e o outro vai mais para a área de sistemas ciberfísicos, que seriam os produtos mecatrônicos conectados. Bom, eu vou falar um pouquinho então do PIN, da Engenharia de Controle e Automação da PUC. Na verdade, ela acaba beneficiando todos os cursos de engenharia da nossa escola Politec, técnica, porque a gente definiu assim no nosso projeto. Estão destacados os nomes aqui de alguns professores do grupo gestor. Eu já falo que isso aqui já é um resultado parcial, porque a gente já está revendo o grupo gestor lá, porque três professores decidiram continuar contribuindo, mas não ter uma responsabilidade tão grande nesse projeto. E isso foi necessário. eu esqueci do passador de slides aqui, mas tudo bem. Bom, isso aqui é a nossa agenda, vou falar um pouquinho rapidamente do planejamento, os resultados parciais e as considerações finais. Bom, lá na Engenharia de Controle e Automação, na PUC, nós definimos que vamos ter duas timelines, a gente dividiu o planejamento em duas partes, porque a modernização curricular da Escola Politécnica começou, na verdade, em 2015 com a preparação dos professores, aí em 2016 vem a encomenda e em 2017 a gente começou a implementar o currículo e a execução dele começou em 2018 com as primeiras turmas. Então agora a gente está rodando o quarto período das novas engenharias da PUC. Isso casa com a primeira metade aqui do PMG, porque a gente vai conseguir fazer uma análise completa do que foi essa modernização dessas primeiras turmas. Enfim, o que a gente está fazendo agora? Como o 2018 já tinha passado, a gente foi contemplado no final do ano, a gente está pegando os recursos de manutenção da CAPES, aplicando aqui em disciplinas de primeiro, segundo, terceiro e quarto períodos e nos anos seguintes a gente vai usar com material de consumo para as outras disciplinas que estão sendo reformuladas. Segundo a timeline, a gente está considerando que provavelmente vai ser uma modernização da modernização. A gente acha que é muito cedo para planejar oito anos de trabalho no nosso ponto de vista lá. Então nós planejamos os primeiros quatro anos, vamos fazer análise ali no quarto ano e daí, segunda metade, a gente vai ver como é que vai continuar esse projeto. Ok? Claro que aceitaremos sugestões, porque até na primeira timeline já estamos fazendo alguma readequação do calendário. Bom, sobre os resultados parciais, eu coloquei aqui, não vou ler, eu só destaquei quais são os objetivos que a gente colocou do PIN relacionando com os objetivos do PMG, mas está lá, que salas de aprendizagem ativa, parcerias com as instituições americanas, especialistas norte-americanos, assim como todas as outras instituições já falaram. A gente colocou aqui uma segmentação de cursos, depois eu já explico por que isso vai acontecer. A questão de disseminação e multiplicação das experiências do projeto. E também aqui parcerias com o setor produtivo. Bom, para poder fazer a avaliação por competências, a sua formação por competências, então a gente iniciou um processo de mapeamento dessas competências, e a gente está dizendo que vai usar esses três saberes aí. Um que é o saber-saber, outro que é o saber-fazer, e outro que é o saber-ser, desenhado nessa mandala. Dentro desse mapeamento das competências, a gente também não está tirando da cartola algo que nós vamos usar no estilo PUC de fazer as competências, pelo menos para a engenharia de controle de automação e engenharia mecatrônica, nós temos usado modelos de referência, se baseado nisso e dando um tempero ali da PUC. Bom, no mapeamento de competências, a gente está fazendo assim, então, a gente tem as K competências lá de cada um dos currículos, a gente desmembra isso em elementos de competências, faz um agrupamento, um mapeamento de quais são os temas de estudo que os estudantes têm que ter conhecimento, e nisso a gente vai agrupando esses temas de estudo para formar as disciplinas. Então, aconteceu na PUC também, de disciplinas de física, cálculo e programação serem unificadas para dar sentido para a resolução de problemas reais de engenharia. Bom, do elemento de competência, dentro das disciplinas, acabam aparecendo os resultados de aprendizagem, que foi aquilo que comentamos ali na primeira metade para fazer avaliação por rubricas, que é uma das soluções ali de ter um feedback contínuo para os alunos. Dentro desses resultados de aprendizagem, a gente tem os indicadores de desempenho, que daí são as avaliações. Mas nesse mapeamento aqui, essa parte amarela, primeiro a gente internaliza aquele conhecimento que o aluno precisa ter. Então, a parte amarela é onde ele vai ser realmente avaliado dentro daquela disciplina com resultados de aprendizagem. A parte laranjada aqui, se ele já foi avaliado, mas é essencial para uma disciplina seguinte, então a gente mobiliza aquele conhecimento. E daí, em alguma disciplina lá, um pouco mais à frente, a gente faz a certificação daquela competência. Bom, a gente usa também aqui as competências, as sete competências da BET, que é uma instituição de acreditação internacional. Nós vamos receber visita deles de auditoria em outubro, então estamos um pouquinho nervosos. Mas isso aqui ajudou bastante, porque está bem alinhado com as novas DCNs também, e ajudou a formar as novas competências, a formação dos currículos da engenharia de produção, mecatrônica e controle de automação. Os outros cursos estão se adaptando a isso aí. A gente fez um mapeamento aqui também, dentro daqueles três saberes, ver o que era saber fazer, saber saber e saber ser. Outro modelo que a gente usa de referência para controle de automação é o da Automation Federation, que é essa pirâmide de competências. A gente conseguiu mapear também aqui o saber ser, que são os soft skills. O saber saber, que é o core de engenharia, aquilo que todo engenheiro deve saber. E a parte específica aqui em cima, que daí é a dos cursos. A da engenharia mecatrônica é uma outra associação que tem uma pirâmide que é muito similar a essa. Inclusive a parte amarela, só que uma é voltada mais para a integração de sistemas, e a outra é mais para o produto mecatrônico. Aqui em cima ainda tem algumas competências que os egressos adquirem depois no local de trabalho deles. E lá na visão da Bete, é algo assim de três a cinco anos depois de formados. É aquilo que ele realmente vai começar a adquirir como competência quando ele estiver no mercado de trabalho. Bom, não podemos deixar de lado também, ainda mais no mecatrônico controle de automação, tendências na área de engenharia e indústria 4.0. A gente olhou para isso, tem disciplinas específicas com indústria 4.0 já embutidas lá também. Bom, isso aqui é uma competência específica para a engenharia de controle de automação, como o saber fazer, o saber ser, o saber saber e o saber ser. A gente colocou ali. Controle de automação é projetar processos cyberfísicos. Isso vai ser a fábrica conectada. Nesse ponto que a gente está trabalhando lá. E é aqui que ela se difere da engenharia mecatrônica. A engenharia mecatrônica vai ser projetar sistemas cyberfísicos. O produto mecatrônico conectado. Que o controle de automação pode pegar depois e fazer integração na fábrica. É essa a diferença da competência que a gente tem lá. Bom, aqui tem algumas disciplinas novas que a gente colocou. Internet industrial das coisas. Tem aqui Smart Factories que vai acabar certificando essa competência que está aqui em cima. A gente colocou também aqui na nossa concepção para esse currículo o CDIO. Mais uma soft skill. Então isso é algo que ele vai desenvolvendo ao longo dessa competência no conceito do CDIO. A gente viu que os elementos de competência eram a concepção, o projeto, a implementação, a operação. E lá nos documentos do CDIO ele coloca embaixo as diversas atividades ou temas que ele precisa conhecer. ele tem que estar apto àquilo. Foi bem interessante porque a gente conseguiu dentro das disciplinas usar esses termos do CDIO para definir os resultados de aprendizagem. Foi bem bacana. Então vai direcionando para aquilo que a gente quer. Bom, outro resultado parcial que a gente tem na verdade vem acontecendo desde 2015 a capacitação docente para metodologias ativas de aprendizagem. novas metodologias, novas ferramentas de avaliação e por aí vai. Então nós temos aí diversas oficinas que acontecem ao longo de todos os anos. Tem uma oficina aqui que é otimizando o Blackboard, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Lá dentro que a gente programa as rubricas, cria os planos de ensino, disponibiliza os arquivos para os alunos e por aí vai. E daí tem esse semestre, agora estão rolando vários webinars aqui também. Uma delas é especificamente aqui sobre as rubricas e o banco de feedback do indivíduo na equipe. Bom, o que eu falei sobre a segmentação das coordenações, como 30% do currículo é igual para todas as engenharias da escola politécnica da PUC, então hoje a gente tem a figura do coordenador do núcleo comum e não mais só os coordenadores de curso. Então, por exemplo, eu fui coordenador da engenharia mecatrônica e controle da automação, mas o Tiago Francesconi, que está indo inclusive lá no grupo do Leste, ele é o coordenador do núcleo comum. Bom, aproximação com as instituições dos Estados Unidos, a gente está conversando com o professor aqui, Marcelo Fantoni, que é lá da Kent State University, eles fizeram um curso de engenharia mecatrônica lá, que está rodando o segundo ano agora. A gente tem uma parceria com eles através da America Academy, e é bem interessante também porque eles usam o conceito lá de liberal arts. Então, dentro da engenharia, eles podem fazer disciplinas de teatro, música, esportes, coisas diversas assim, para a formação do indivíduo. Então, estamos conversando com ele para ver se ele vai colaborar com a gente nesse projeto, e ele disse que queremos mais aprender com vocês, vocês aprenderem com a gente, porque a nossa engenharia mecatrônica aqui é nova, e vocês já estão rodando há 20 anos em Curitiba. A gente está falando do professor Kakad também, lá da North Carolina, ele é um professor da disciplina de controle, lá da engenharia elétrica e eletrônica, e ele tem pesquisas do ensino em engenharia, e ele contou para a gente que ele consegue tornar as disciplinas de controle motivadoras. Pelo menos lá na PUC a gente brinca que a engenharia de controle é automação, a engenharia de controle é o lado negro da força, e a engenharia de automação é o lado branco da força. Existe uma certa guerra aí, quem não conhece controle é uma sequência de cálculo, a gente brinca que também é um cálculo avançado, então é algo bem pesado, bem matemático, não dá para enganar os alunos. Bom, a gente está conversando com a professora Jennifer Amos, também lá da Illinois, ela conseguiu usar um conceito aqui que as capacidades técnicas têm que ser aplicadas em um determinado contexto e medir qual é o impacto disso, qual é o impacto daquele projeto de engenharia. Eles também estão usando lá a Deep Learning para medir o desempenho individual dos alunos, por exemplo, esses alunos que estão no centro aqui do radar aí, eles precisam de alguma tutoria em determinados pontos da formação deles. Eles estão usando inteligência artificial, a Machine Deep Learning, para encontrar isso e informar para o coordenador do curso, para os professores que um determinado indivíduo está com algum problema. A gente vai ter uma agenda com ela lá em Illinois, para quem vai nesse grupo, ela vai conversar com a gente especificamente sobre esse projeto aí. E ela conseguiu também automatizar o processo de acreditação. Isso foi bem bacana, porque ele é bem chatinho assim, a documentação que tem que ser seguida. Sobre as missões, a gente já fez uma lá no simpósio da Beth, que foi em Dallas, que daí foi quando a gente conheceu o professor Adine Amos, aqui em Illinois. E a gente conversou também com o pessoal lá da Arizona State University, porque eles implantaram o curso de engenharia elétrica deles online. E assim, os dados que eles têm, pelo menos do público que tem participado da engenharia elétrica online, é um perfil completamente diferente. E eles dizem que em torno de um quarto dos alunos que participam são militares. A média de idade foi para 34 anos. O militar não teve a chance de ir para a universidade, foi primeiro para o exército, para o marinha, e depois ele constituiu uma família, etc. E depois ele foi estudar. E para isso, outra coisa que eles falam também é, começou a atrair alunos de diversas regiões que não conseguiam ir até a Arizona para estudar. A gente foi também, veio uma feira de projetos lá na Universidade do Texas, em Arlington, que são projetos financiados pelas empresas. E a gente fez uma visita a um community center, lá em inserção social do governo dos Estados Unidos, que eles acolhem pessoas também que não tiveram chance de ir para a engenharia ou o ensino superior, e eles conseguem fazer aproveitamento de créditos disso. Estão gerando alguns problemas lá, mas depois a gente conversa sobre isso. Bom, a gente fez já diversas disseminações do que a gente tem feito. A gente tem o Industry, a Divisor Board, dentro do curso, que a gente chama semestralmente as empresas para conversar, ver o que a gente está fazendo a respeito do projeto, e também ver quais são as deficiências curriculares que de repente a gente tem que melhorar para o mercado de trabalho. Bom, a gente participou também do oitavo encontro nacional em Porto Alegre, da Associação Brasileira de IoT Indústria 4.0. Foi feito divulgações na Sociedade Internacional de Automação e lá no CREA, o professor Seabra que esteve lá presente, apresentando aí o projeto. Bom, a gente fez a modernização dos nossos ambientes já, a gente já gastou 19 mil dólares, dos 20 mil dólares lá da Fubrite para modernizar os espaços, são esses aqui. A gente consegue fazer reuniões agora também nesses espaços, mas está bem bacana. E no núcleo comum também, metodologias ativas de aprendizagem, aqui em cima tem um vídeo, só um desafio que foi feito para os alunos de primeiro período, que eles tinham que descer essa rampa com um carrinho que ia bater num bloco de concreto ali, e esse carrinho está carregado com ovos, e o objetivo é que esses ovos não quebrassem. Eu escolhi esse vídeo aqui porque o objetivo dessa equipe foi um pouco maior, eles decidiram, além do impacto, quebrar o bloco de concreto e os ovos não podiam quebrar dentro do carrinho. São coisas que a gente está fazendo lá. Bom, considerações finais, a gente tem que rever aqui o nosso planejamento, tem questões da indústria 4.0 aqui, que também precisam ser revistas, a professora Ivanderli fala que agora tem a sociedade 5.0, então temos que rever isso aí. E em 2020 a gente vai começar a fazer análise de dados, evasão, satisfação e outras coisas. Bom, agradecendo aí a todos, desculpa passar um pouquinho do tempo, o senhor Seabra, mas é muita coisa para falar que acontecem esses projetos aí. Ok? Obrigado. 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 Boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Tarso Nogueira, do Senai Cimatec, Bahia. Enquanto a gente põe aí a apresentação, deixa eu falar um pouquinho sobre isso que a gente chama de projeto de inovação acadêmica, que começou ali no início de 2016, motivado muito por discussões internas, que vocês todos vivem aí, sobre o novo perfil do engenheiro, mas também sobre como aproveitar melhor as potencialidades que a gente já tem na instituição. Nós somos uma instituição um tanto peculiar. O nosso grande esforço, digamos assim, inclusive orçamentário, é na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Cerca de 80% do nosso orçamento está nesse grande grupo de ações. Como a gente, então, aproveitar melhor essa oportunidade no ensino de engenharia? Como também integrar mais a pós-graduação em Estrito Censo, que lá tem um viés multidisciplinar também nos cursos de engenharia? E como também integrar a nossa incubadora de base tecnológica de uma forma proveitosa também no percurso formativo desse engenheiro? E, por fim, já que nós somos Senai e temos longa tradição no ensino técnico, como integrar antecipadamente esses dois perfis, o perfil técnico e o perfil do engenheiro, já que logo mais eles vão trabalhar juntos e temos a oportunidade de antecipar essa integração. E, inclusive, aproveitar questões importantes e de sucesso nos cursos técnicos também, como, por exemplo, a metodologia Teoprax, que foi um dos motivos da gente escolher o curso de engenharia mecânica como representante no nosso PIN, porque ele é o nosso curso mais maduro, ele implantou a metodologia Teoprax, que é uma metodologia desenvolvida em um dos institutos Fraunhofer, na Alemanha, e que lida muito bem com essa coisa de teoria e prática. Bem, o nosso programa de inovação acadêmica, então começou antes do edital Capes Fulbright. Então, na verdade, assim como outras instituições também, a gente integrou as duas ações. E, no nosso caso, o PIN vai beneficiar todos os cursos de engenharia, todos estão trabalhando conjuntamente. Somos cerca de 50 pessoas, este ano tivemos realmente um ano muito intenso, com o objetivo de avançar e avançar rapidamente no projeto. O projeto tem este modelo de governança, ele é liderado diretamente pelo reitor, que tem reuniões semanais conosco, ele faz questão de se envolver diretamente no assunto. O PIN se integrou ao projeto, como eu falei, no mesmo nível do grupo de trabalho de integração e coordenação. Então, temos vários grupos de trabalho, como vocês podem ver. Esses três grupos de trabalho aqui são grupos que estão trabalhando em trilhas de formação específicas. Temos um grupo trabalhando com metodologias e tecnologias educacionais. Um grupo trabalhando com matrizes e o processo de transição também de uma matriz para outra. e um grupo de trabalho trabalhando com infraestrutura e este grupo aqui trabalhando com capacitação docente, que no momento tem se mostrado, inclusive, o grupo mais importante. Bom, como é que a gente tem evoluído de 2016 para cá e principalmente neste ano agora? Bom, primeiro a gente foi olhar, assim como todos estão fazendo, o que tem sido feito no Brasil, o que tem sido feito no mundo e também não podemos nunca esquecer o que a gente faz bem na nossa casa. Então, boas práticas do próprio Cimatec. Essas novas diretrizes, obviamente. E ajudou muito a gente ter participado das discussões iniciais das diretrizes desde o início, porque isso ajudou a gente a evoluir mais rapidamente também. Conseguimos desenvolver uma proposta de perfil do Egresso no início deste ano. foi um trabalho árduo, investimos muitas horas e muitos recursos. Já concluímos também um trabalho, outro trabalho árduo, que são as declarações de competência gerais dos cursos de engenharia. Tudo isso sendo apoiado por um comitê técnico das engenharias, composto por 13 organizações. Eu vou mostrar um pouco à frente aí. Estamos desenvolvendo agora percurso formativo e matriz, desdobrando as competências até atividades acadêmicas. Também tivemos um olhar muito especial para o CDIO, assim como outras instituições, mas não adotamos o CDIO de forma integral. Principalmente, utilizamos aqui, nessa parte do CDIO, algumas experiências interessantes também do pessoal da psicologia. Aliás, o pessoal da psicologia talvez tenha a melhor resposta para essa coisa de como a gente medir o resultado do desenvolvimento de competências. E é nessa direção que a gente está indo. Aqui é um detalhamento do processo, na verdade. construímos essas competências através de um olhar especial sobre os requisitos legais, mas também com a experiência e as sugestões desse comitê técnico setorial, gerando, então, 38 declarações de competência. Eram 47 e a gente enxugou para 38. Estamos agora trabalhando intensamente, como eu já falei, no desdobramento dessas competências. Aqui são fotografias do trabalho que fizemos com esse comitê, de uma das reuniões desse comitê. Essas organizações aqui, gentilmente, cederam pessoal para trabalhar nesse comitê conosco, que foi uma experiência muito interessante para a gente, mas também, segundo eles, falaram, muito importante também e muito interessante para eles. Esse aqui é um modelo geral que pode ser visto, inclusive, lá no nosso site, da proposta do novo percurso formativo das engenharias. Ela está baseada em três trilhas de formação, uma dedicada à pesquisa, uma outra dedicada à preparação do aluno para trabalhar em uma grande corporação, e uma terceira voltada ao empreendedorismo. Aqui nós temos uma série de projetos, também, de desafios, para que eles degustem cada uma dessas trilhas, tenham experiências preliminares, até para escolher qual delas ele vai seguir, e também alguns projetos para ajudar na fixação do aluno no curso, e evitando, assim, a vazão. Vamos, aqui, rapidamente, um olhar sobre cada trilha. As trilhas são baseadas em projetos. Essa trilha técnico-gestor são projetos destinados a empresas, e aí a gente vai usar a nossa experiência justamente no desenvolvimento de projetos para a indústria. E desenvolvimento de competência de liderança, relacionamento interpessoal, um olhar muito especial sobre desenvolvimento de habilidades sociais. A trilha pesquisador é um fast track, na verdade, para o mestrado, inclusive com a oportunidade de, no segundo ano, ele já fazer algumas disciplinas do mestrado, e ter uma coisa que é difícil, mas a gente está indo nesse caminho, uma vinculação estruturada a um mestrando ou um doutorando desde o início da trilha. A trilha é empreendedor, vamos aproveitar a nossa experiência com a incubadora. Hoje temos 43 startups sendo incubadas ou aceleradas no Cimatec, então a gente vai integrar isso da melhor forma possível, de forma que eles possam identificar negócios, oportunidades de negócios, validar isso, inclusive, aprender a fazer isso no mercado, prototipar, fazer prototipagem e testes, inclusive lote pioneiro e primeiras vendas, se for o caso. A grande oportunidade para ele aqui é errar enquanto ele é estudante e aprender com esse erro para acelerar o seu perfil empreendedor. E não sofrer lá fora, sofrer aqui dentro. Bom, aqui algumas fotografias dos grupos de trabalho, aqui o GT de matrizes, o GT de infraestrutura também. Nós estamos alterando boa parte da nossa infraestrutura, inicialmente com quatro grandes espaços, aqui é o grupo de metodologias e tecnologias educacionais, um grupo fantástico, que tem trazido ótimas contribuições e criaram recentemente essa comunidade de práticas do Cimatec. Não é apenas um repositório, mas um ambiente de convivência e de troca de experiências também. Aqui é o comitê perfil docente. Uma coisa importantíssima desse grupo também foi discutir, debater qual é o perfil docente que a gente precisa para desenvolver o perfil desse novo aluno. Criamos, depois de um tortuoso processo, uma mandala também, que parte dessas competências básicas do docente até isso expresso lá nas atividades acadêmicas. Aqui também estamos, desde o ano passado, intensificando os trabalhos de formação do corpo docente. E aqui eu já apresento alguns projetos piloto que nós já estamos realizando este ano. Aqui temos fotografias do projeto piloto da trilha pesquisador que realizamos no primeiro semestre desse ano. Nesse primeiro momento, o foco era realizar, planejar projetos de pesquisa, elaborar projetos de pesquisa e ver como é que essa convivência entre esse aluno de graduação e os mestrandos e doutorandos iria ocorrer. medir isso, entender como é que isso poderia ocorrer da melhor forma possível. O mais interessante disso tudo é que tem sido muito mais fácil engajar o aluno nesses projetos piloto do que a totalidade dos docentes. Eles aceitam participar, entendem que é algo que está em desenvolvimento, se arriscam, muitas vezes deixam de fazer uma outra atividade, e isso tem sido muito interessante e muito bom para a gente também. aqui o grupo de trabalho da trilha técnico-gestor que fez algumas atividades iniciais no primeiro semestre de desenvolvimento pessoal e profissional. Isso foi uma experiência bem interessante, a gente nunca tinha feito isso da forma como fizemos e trouxe até alguns problemas, porque um grupo considerável desses alunos acabou conseguindo estágio antecipadamente e deixou o projeto antecipadamente. A gente teve que renovar o grupo de alunos para o projeto do segundo semestre. Nesse segundo semestre já estão desenvolvendo projetos utilizando a segunda parte da metodologia com a Marinha do Brasil e com a indústria lá do Polo de Camaçari. Aqui o grupo de trabalho empreendedor, um grupo que já tem mais detalhado a sua metodologia de operação, porque vai ser uma adaptação do que a gente já usa na incubadora e eles passaram nesse primeiro semestre pelo chamado desafio empreendedor, que foi um desafio de ideação e foi um resultado também bastante interessante. Bom, aqui as principais entregas do programa nesse primeiro ano e já também prevendo o ano que vem. A gente ainda tem muitos desafios aqui. Uma coisa importante que eu quero ressaltar é que a gente precisa nos nossos modelos reconhecer formalmente e fomentar as iniciativas estudantis. A gente já fez uma primeira experiência esse ano através de um edital interno de fomento às iniciativas estudantis. Hoje nós temos 12 iniciativas estudantis lá, desde o Empresa Júnior Multiengenharia até Sucursal da I3E, da AIT e por aí vai. E uma coisa importante também é um grande trabalho que teremos de reestruturação que começamos ainda esse ano. São mais de 700 descritivos de componentes curriculares e de atividades acadêmicas que precisaremos enfrentar neste e no próximo ano e que é bastante desafiador também. esperamos ter nos próximos anos e em especial nessa primeira missão agora que vai ser que terá participação de professora Tatiana e de professor Guilherme que é o coordenador do curso Engenharia Mecânica de trazer mais experiências e mais inputs para o nosso programa que, como o colega já falou, a gente está planejando com três anos à frente, mas é uma cascata que vai precisando ser sempre atualizada, o projeto precisa de atualização constante porque é meio que no escuro, a gente não sabe o que vai enfrentar daqui a quatro ou cinco anos e muitas coisas vão precisar ser, sim, revistas. Ok, conclui minha apresentação. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Daniel Leiva da UFSCar, sou professor da Engenharia de Materiais e a gente percebeu ao longo desse primeiro ano que PIN, Engenharia de Materiais, o Fiscar, Capes, Fulbright, era muito complicado, PMG, Ua, um monte de nome, de siglazinha, era difícil de explicar. Então, o pessoal da comunicação social trabalhou com a gente para gerar um nome fantasia e um logotipo, que é esse que a gente está usando aqui, vocês estão vendo. A cor Grenat é a cor que os estudantes adotam como a cor do nosso curso e, como todos os outros projetos, a gente está dentro de um centro ou equivalente em outra instituição que tem outros cursos, no nosso caso é o CCT, Centro de Ciências Exatas de Tecnologia, e vocês vejam aqui várias outras cores, porque o objetivo do programa é que esses benefícios sejam estendidos para os outros cursos de materiais, para o nosso caso do Brasil, e também para os outros cursos de engenharia da instituição, esse é o objetivo do programa. Então, foi um trabalho bem interessante que o pessoal da comunicação fez, de gerar esse logotipo, principalmente esse símbolo, que reflete essa ideia que eu vi em todas as apresentações, de que a gente está modernizando não porque está ruim, está modernizando porque é bom e a gente quer continuar melhorando. Então, esse é o significado da palavra e do símbolo que já existe e continua a se expandir. Tem sido interessante usar o logotipo, porque tem várias atividades que já existem e a gente tem como a oportunidade de carimbar e dizer, olha, nós estamos regando essa atividade com recursos do projeto e isso vai realmente movimentando o curso e a comunidade do curso, a comunidade do CCT. Vou falar um pouquinho do curso de engenharia de materiais da UFSCar. Ele é o primeiro curso do Brasil. Nesse ano que vem a gente vai comemorar 50 anos do curso, 50 anos da UFSCar também, é o primeiro curso da UFSCar. E a história do curso ela se confunde com a história da engenharia de materiais no Brasil. Vocês podem ver aqui nesse mapa, na década de 70 eram pouquíssimos cursos e depois a gente passou para em torno de 60 cursos em 2015, que é o que tem aproximadamente hoje ainda. É interessante que o nosso curso de engenharia de materiais formou muitos professores. 190 egressos são docentes em universidades, muitos são docentes na própria UFSCar. E no exterior também tem vários professores que são egressos do curso. Então a gente tem essa oportunidade de usar essa rede para capilarizar o curso já é considerado de referência, mas como tem muitos professores que são egressos, nós esperamos conseguir aproveitar essa oportunidade para capilarizar os benefícios que a gente vai conseguir com o programa. Como é um curso tradicional, pioneiro no país, como eu disse, tem várias atividades consolidadas, eu coloquei algumas, por exemplo, a atuação em associações específicas, como a Associação Brasileira de Cerâmica, o mesmo vale para polímeros, metalurgia, parcerias com empresas, tem dois edifícios que são diretamente ligados ao Departamento de Engenharia de Materiais que foram patrocinados por empresas e existem pesquisas diretamente ligadas às atividades dessas empresas, além disso, divulgação junto ao público da rede escolar do ensino médio, divulgação com escolas avançadas, com apoio da FAPESP para estudantes de pós-graduação do exterior, então é um departamento bastante ativo com laboratórios que atendem empresas e outras instituições de pesquisa, a gente entende que é importante não inventar a roda, obviamente, mas colocar tudo isso para funcionar a favor da graduação, não só para o nosso curso, mas para os cursos do nosso centro e de Engenharia de Materiais no Brasil. Um dos grupos fortes e que nos ajudam bastante é o que a gente chama de DEMAX, DEMA é Departamento de Engenharia de Materiais, então é uma associação de ex-alunos que é bastante atuante, e eles prepararam recentemente nos 45 anos do departamento uma pesquisa quase que exaustiva, porque são em torno de 2.100 alunos atualmente, e foi possível encontrar dados de quase 1.900 egressos, e com isso através de redes sociais, principalmente LinkedIn, mas também currículo Lattes, outras formas, contatos diretos, e foi possível ter um perfil desse egresso, um histórico do perfil do egresso, na verdade. E a gente vê que dos que estão na iniciativa privada, muitos estão em grandes empresas, isso também é um capital a ser explorado, para investigar o que as empresas querem, o que as empresas esperam, é importante trabalhar junto com a associação, ter associação de ex-alunos, que ela possa ser atuante, que possa colaborar com o curso, e eles fazem isso com muito carinho, com muita gratidão. O nosso currículo, o Vanderli esteve no UFSCar recentemente, e a gente disse para ele, quando a gente olha os documentos, a proposta do projeto pedagógico, a gente acha que a gente está alinhado com as DCNs, então, ainda que é um currículo de 2005, já tem aqui a semente das competências, mas a gente vê, como outros colegas falaram, que não foi totalmente viabilizado, as atividades essas que estão lá no compromisso do projeto, nem tudo isso está totalmente viabilizado, e participar do programa Caps Full Bright é uma oportunidade para fazer isso acontecer mais intensamente, melhorar a formação dos nossos estudantes. Nosso diretor atual, ele é engenheiro de produção, hoje está aqui o nosso vice-diretor, está aqui a nossa antiga diretora Sheila, que ajudou muito na proposta desse projeto, a gente trabalhou bastante em 2018 para conseguir aprovar, mas eu fico impressionado com os dinheiros de produção colocarem tudo numa página só, e esse slide aqui, quase toda semana a gente abre, e vamos lá, o que a gente prometeu para Capes, as datas, quem vai fazer, os times, e hoje em dia, felizmente, a gente está mais tranquilo, porque está praticamente, ou já foi concluído, ou está com bom andamento, a gente teve algumas dificuldades, principalmente em relação a visitas, foi uma boa notícia saber que os nossos visitantes dos Estados Unidos podem ver todos os quatro, ano que vem, não precisam ver dois esse ano, porque tem problemas de agenda que influenciam nesses planejamentos, conseguir visita para os assistentes, nós temos sete, vou mostrar um pouquinho mais adiante para vocês, mas conseguir essas visitas para esse ano é também desafiador. Então, um ano intenso, como todos estão enfrentando, de bastante coisa ao mesmo tempo, mas é gratificante. E trabalhar em equipe complexa, eu acho que a gente está também trabalhando com em torno de 50 pessoas ou mais, e muito interessante, mas é desafiador. Nós temos duas trilhas para desenvolver, principalmente a partir do ano que vem, é inovação tecnológica e empreendedorismo, engenharia de materiais computacional, vamos também ter esses espaços mais preparados para trabalhar, como ambiente de aprendizagem ao invés de sala de aula, estamos contando com assessoria de arquitetas para gerar um espaço que seja bom, conversando com a gente e com outras pessoas que tenham mais experiência em metodologia ativa, embora não precise necessariamente desse espaço dos sonhos, como nós discutimos hoje de manhã, dá para fazer metodologia ativa nas condições que a gente tem, então essa é uma sala muito mais simples, mas é a sala que a gente tem nossas atividades, tem um exercício lá projetado e os estudantes estão trabalhando em grupo para resolver aquela atividade e a gente consegue um nível de atenção que não se consegue em uma aula expositiva, não é só olhar os rostos, as expressões, então esse tipo de atenção aqui, por exemplo, você não tem em uma aula normal um professor explicando ou esse tipo de atenção, então maximizar isso é muito importante e no fundo não é tão difícil assim, não é tão difícil assim e não depende tanto da tecnologia, a tecnologia pode ajudar, mas o que a gente precisa no fundo é favorecer o trabalho em grupo e usar bem as palavras que os alunos exerçam a liderança explicando, ouvindo. Então, para nós é uma grande oportunidade para discutir essa pergunta que colocamos sempre que possível nas nossas reuniões, o que funciona melhor no ensino de graduação. E uma coisa que a gente acredita que funciona é não se conformar se já está bom porque não fica melhor. E essa frase é, na verdade, de um dos fundadores da UFSCar, que é o professor Sérgio Mascarenhas. E ele é um grande inconformado que continua na ativa ainda aos 90 anos como um grande cientista. nós estamos trabalhando para articular diferentes grupos e iniciativas que já existem com recursos do projeto. Só para citar algumas, o NIT Materiais, nós estamos desenvolvendo pesquisas com indicadores, nesse Cobenge nós mostramos indicadores de publicações científicas na área de educação e engenharia. Aqui nós temos estudantes que estão fazendo pós-graduação em educação e engenharia de materiais. O centro acadêmico é bastante atuante, estar próximo dele significa estar perto dos estudantes. E vários outros grupos, um que talvez seja diferente, que vale a pena mencionar, além da empresa da Júnior, que é muito comum ter nos cursos de engenharia, é o jornal, que é totalmente mantido pelos estudantes, é bastante interessante que eles conseguem fazer informação circular no curso e da forma que chega para os estudantes, então com as redes sociais, com a edição impressa, e gerando pauta, lidando com prazos, tem sido um parceiro bem interessante também para a gente ter aderência com os estudantes. Falando um pouquinho dos nossos assistentes, como eu disse, eles são sete, não vou mencionar cada um, mas tem já estudantes trabalhando conosco oito horas por semana, por exemplo, na questão da mulheres na engenharia, interação universidade-empresa, softwares livres que tem a ver com a engenharia de materiais computacional, a parte de educação à distância, são todos excelentes, todos excelentes, eles estão dando um fôlego impressionante para o projeto, também pelo fato de serem mais próximos dos estudantes, eles estão, então tem bastante aderência quando, nessa atuação deles que está começando agora, eu acho que esses 80 doutorandos ou pós-docs que cada PIN vai ter, isso vai ter um, vai gerar uma capilarização muito grande do efeito dos projetos, lembrando que eles vão ser novos, provavelmente, novos professores. Nós preparamos para selecionar beneficiários, tanto assistentes quanto docentes editais, isso consumiu bastante trabalho, um semestre todo trabalhando nesses editais para fazer tudo conforme manda o figurino, para qualquer candidato do CCT poder participar. Eu queria destacar que um colega que vai para os Estados Unidos é um professor da matemática, ele venceu o edital, ele é atualmente o vice-chefe da matemática, e é o plano de trabalho dele, fazer integração de disciplinas da matemática com disciplinas da engenharia, a gente está bastante animado de ter esse diálogo com ele. Estamos com essa linha de pesquisa nova, porque nós entendemos que é importante estudar, isso é redundante aqui no Cobenge, mas não é redundante em outros espaços, é importante estudar, educação e engenharia, ver as pesquisas. uma atividade que está acontecendo que eu queria destacar também é uma atividade de extensão, que é uma vale-crédito, em que os estudantes voltam para as suas escolas de origem e apresentam o curso. Tem dado um resultado bastante interessante também, novamente com essa ideia de que o estudante atrai estudante, quando a divulgação é feita por eles, ela funciona melhor do que quando é feita pelos professores sozinhos. Nós estamos agora naquele grupo dessa estrutura que eu mostrei anteriormente, já concluindo, a gente está passando para reuniões totalmente abertas agora, então o projeto girou, a gente divulga amplamente e chama quem quer participar, porque ele já tem um esqueleto próprio, e com isso a gente espera conseguir transbordar mais rapidamente, conseguir contribuição de outros colegas. É importante estar aqui no Cobenge, isso foi no ano passado, que foi na Bahia, não é isso? Então, a gente já participar do Cobenge é importante, nós temos que estar sempre no Cobenge, fazer essa defesa, que é um congresso importante, divulgar, chamar outros colegas, o Anderlis esteve lá conosco em agosto, e é um trabalho de envolvimento, então, realmente precisa de bastante gente para poder dar certo, esse é um desafio, mas é o que torna a coisa interessante, então muitos estão ajudando de diferentes formas, e gerar esse sentimento de comunidade, que é muito importante para conseguir melhorar uma coisa tão complexa quanto um curso de graduação. Obrigado. Boa tarde, parabéns a todos pelo projeto. Minha pergunta vai para o Daniel, porque é uma pergunta pessoal. Eu sou um dos pontinhos azuis que estão lá, uma ex-egressa da Engenharia de Materiais da UFSCar, que hoje sou professora da Federal do Cariri no curso de Engenharia de Materiais. Nessa que você já colocou que o projeto Foblite também tem interesse em ajudar os outros cursos de materiais no Brasil, é a minha pergunta. Recentemente, também tive contato com o meu ex-orientador, Márcio Morelli, e eu tive a felicidade de entrevistá-lo e a gente falou sobre currículo. Então, ele me contou mais ou menos como anda o currículo de vocês atualmente, porque quando eu me formei não era de 2005, foi um pouquinho antes. E tem coisas muito positivas que ele já falou que vocês no currículo de 2005 colocaram. Falou dessas também que vocês estão utilizando às vezes uma aula de quatro horas, parte delas, vocês põem PBL, mesmo, então já tem a questão da aprendizagem ativa já funcionando, mas tem outras coisas que ainda poderiam melhorar, que a gente foi discutindo, por exemplo, a questão da grande carga horária de matemática, física e química ainda, e não aplicada realmente ao que vai ser usado na área de materiais, a questão também de um engenheiro de materiais não generalista, fazendo ainda as áreas por áreas de metais, cerâmica e polímeros, que talvez seja uma visão que o engenheiro, a indústria me parece que quer um engenheiro mais generalista. E a pergunta vai ser nesse sentido, essas competências do engenheiro de materiais, seja tão meio formulando, como que vai ser, como que vai ser a questão depois para vocês pensarem num processo de matriz curricular? E também como que vão se a gente pode como a gente compartilha? Sim, bom, bastante coisa aí, mas só legal, vamos conversar mais daqui a pouco, se você puder. Por exemplo, tentar comentar alguma coisa só sem me estender. Eu acho que as trilhas vão ser bem importantes para nós, porque inovação e empreendedorismo tecnológico, a gente pode oferecer essa rota, essa possibilidade, como uma rota possível para os nossos alunos, então isso a gente quer fazer. E também que eles consigam usar cada vez mais o computador, fazer essa engenharia de materiais computacional, que já é uma realidade, não é nenhuma tendência, e a gente precisa ajudar os alunos a aprender sobre isso. Essas são duas coisas que a gente quer brevemente fazer funcionar, que são essas trilhas, e hoje eu fiquei pensando nas apresentações de manhã e vi figuras parecidas aqui também, de que isso não é necessariamente uma coisa a mais, isso é de repente ele está embutido, essa trilha está dentro, são aquelas curvas que apareceram aí, está dentro das disciplinas, então a gente poderia trabalhar dessa forma, ao invés de criar uma outra ênfase, um outro certificado. Com relação ao básico, à matemática, eu acho que a palavra-chave é integração. Estava falando para o meu colega aqui, para o Guilherme, que ele é da matemática, mas é difícil, essa é uma ideia que não é tão fácil de vender, quando você tem uma estrutura departamentalizada, que é o nosso caso, mas eu acho que nós temos que conversar bastante, por isso que eu estou contente com o Valdeque, conversando bastante com o Guilherme, com o Renato, que está aqui no Cobem, nós temos que conversar, fazer as coisas junto, e isso a gente vai conseguir avançar, mas na minha, opinião, eu teria que caminhar para uma integração, porque os alunos querem saber para que serve mesmo, por que eles estão usando aquele esforço, aquele tempo, eu acho que é uma pergunta válida, para que serve, por que eu tenho que aprender isso? Agora, nós temos que conversar também com os colegas do básico, que estão se esforçando para ensinar bem os nossos alunos, os alunos, eu fui coordenador por quatro anos, vinham às vezes bravos, frustrados, falando das disciplinas do básico, falaram, calma, o colega está lá para te ensinar também, não precisa ficar, ele também se dedica para ensinar, ele não é um bicho papão, a gente tem que ouvir, acho que tem uma aproximação aí, que é dos dois lados, quem é da parte específica tem que se aproximar do básico também, não são eles que estão longe de nós, vamos encurtar essa distância andando cada um um pouquinho, desculpa, não quero falar demais, me estendi, passando para a próxima, a disposição para a gente conversar mais, obrigado, não sei se alguém quer fazer um comentário, Romeu, da Universidade Regional de Blumenau. Bom, parabéns aí pela apresentação de todos, achei muito boa, e eu queria perguntar para vocês, a pergunta vai para todos, na verdade, quem se sentir confortável para responder, pensando na questão da estruturação do curso por competências, ou seja, as diretrizes estão colocadas por competência porque quer se trazer para a sala de aula o que acontece no mercado e na vida, as coisas são integradas, as coisas acontecem todas de uma vez, e aí vem a questão da estruturação do currículo, como é que eu vou estruturar o curso e os componentes curriculares, essa questão da integração que foi colocada agora, e todos aqui, em todas as apresentações, ficou muito claro, todos apresentaram o perfil do egresso, que é a primeira preocupação e isso faz todo sentido, mas por que então na sala de aula ou às vezes no currículo, isso acaba não acontecendo, eu começo pelo perfil do egresso para estruturar o curso, mas na hora de trabalhar o curso eu começo por componente curricular, então, essa é uma inversão das coisas, na minha opinião, eu acho que essa questão de você ter que justificar a necessidade da matemática, a necessidade da física, a integração da matemática e da física com disciplinas específicas, elas ocorrem porque a gente na verdade acaba fazendo as coisas um pouco distorcidas, porque se eu começasse com um problema maior, logo no começo do curso, e esse conceito a gente não tem porque a gente não aprendeu assim, é simples isso, a gente precisa realmente reaprender para poder até transferir isso para um curso, mas se eu começo com um problema maior dentro do meu currículo, eu coloco um problema, um projeto, enfim, alguma coisa maior, e aí eu começo a descer, ou seja, eu começo do macro e vou indo para o micro, e aí naturalmente a necessidade da física, da matemática, toda a ciência básica, ela vai aparecer e vai se tornar natural, eu não vou ter que explicar para o estudante que isso é necessário. Então, eu acho que é uma reflexão que, não sei se vocês talvez já tenham feito isso, mas se não fizeram, acho que vale a pena fazer, eu sei que tem a questão da departamentalização, como eu já falei no momento anterior, do intervalo, eu já passei por isso em outra instituição, não é fácil, você vai ter que quebrar esses paradigmas, e também, mas é importante que o componente curricular esteja estruturado, eu acho que essa é uma reflexão que vocês deveriam fazer e talvez conversar sobre isso, e aí vem a pergunta, se já fizeram e como é que isso está, essa é a verdade, é a pergunta, e para que integrem esses conhecimentos, porque a competência é complexa, ela não é de uma única área, eu vou ter que juntar mais áreas, então, isso tem que estar, de alguma maneira, aparecendo no currículo. vocês já estão fazendo isso, quem já fez, como é que isso, como é que está isso no curso? Essa é a pergunta. O Romeu só faz pergunta difícil, não é? Romeu, obrigado pela pergunta, e é realmente, falei naturalmente na brincadeira, mas as suas colocações são muito pertinentes, não é? Bom, o que a gente tem orientado o nosso grupo, o trabalho que a gente tem feito, e inclusive o nosso trabalho, eu coloquei aqui, ele está em uma fase muito inicial do desenvolvimento de um novo currículo, é fazer o seguinte, nós estamos nessa fase da definição do perfil, e dentro do nosso grupo nós falamos o seguinte, vamos rasgar o projeto pedagógico que existe, folha em branco, é um novo projeto, porque senão não vai ser novo, se a gente ficar baseando, remendando aquele, vamos aproveitar aquilo que a gente tinha, vamos dar uma olhada no que a gente fazia, então, assim, na nossa proposta lá na Unifei, ela inclusive está nessa fase inicial que eu mencionei aqui, de definição de um novo perfil, para a gente pensar agora de uma maneira diferente, olhar para o perfil que eu quero, para o engenheiro que eu quero, e começar a desenhar um novo curso, rasgando o que a gente tem, jogando fora o que a gente tem, porque senão nós vamos cair nessa situação. nós tivemos, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer, eu até na palestra que teve aqui do professor Irineu, do INSPER, eu mencionei isso, eu tive lá esse ano, o projeto pedagógico do curso de engenharia deles não existe, você olha o projeto pedagógico, não tem matemática, física, química, ele tem, por exemplo, uma disciplina inicial, que no primeiro semestre, modelagem de sistemas físicos, e ali está, o conteúdo está, mas não tem uma caixinha, ele está integrado. Então, tanto as competências técnicas, quanto as competências pessoais, interpessoais, elas vão ser trabalhadas, integradas num projeto em que não tem caixinha separada. Então, ele está vendo a aplicação da matemática, da física, da programação e modelagem de sistemas físicos. Então, eu acho que o caminho é esse, é isso que a gente está buscando, buscando chegar para evitar isso. Agora, a dificuldade que a gente encontra, inclusive, até quando a gente submeteu o projeto do edital, a gente falou assim, olha, nós estamos falando de coisas aqui do nosso curso, e o curso não é só, eu estava reunido com os professores da parte profissionalizante do curso, da parte específica, técnica, de eletrônica. Nós combinamos com os russos, o que nós vamos fazer? Com o pessoal da matemática e da física, que não é da nossa parte, é quase a metade do curso? Combinamos com eles? Quer dizer, eu posso mandar um projeto institucional dizendo que eu vou modernizar todo o meu curso e eu combinei com os russos? Então, isso é uma dificuldade. Só que, assim, nós mandamos, o reitor assinou, porque tivemos que mandar o projeto, o reitor assinou aqui e fomos contemplados. Agora, vamos ter que combinar com os russos. Só mais uma, acho que você tocou em um ponto importantíssimo. acho que todos já perceberam que esse é um caminho sem volta. Não tem volta nesse caminho. Por quê? Porque vocês vão implementar esse projeto, certo? Todos vão. Se vão implementar esse projeto e os componentes curriculares vão ter outro desenho, você inevitavelmente vai ter que mexer na estrutura da sua instituição. Você vai ter que mexer em departamentalização, ou seja, e você não vai ter duas formas diferentes de ligação dos professores com a instituição. Você vai ter uma forma só. Então, esse caminho que nós estamos entrando, ou seja, isso vai desencadear um processo de mudança na instituição. Em todas as áreas, não só na engenharia. Por que vai ter o professor da... Pensando só no básico, todas as áreas praticamente estão na engenharia. E se eu quiser que isso funcione adequadamente, isso vai desencadear uma mudança profunda na instituição. Então, acho que essa é uma outra reflexão que eu estive no intervalo ali conversando e aí a gente conversou um pouco sobre essas questões. Da mudança que eu preciso ter na gestão superior, obviamente, a gestão superior assinou, está ciente, mas os departamentos, colegiados, enfim, há todo um universo que vai sofrer com essas mudanças. Então, eu penso que esse processo tem que ser concomitante. eu não posso esperar implementar esse projeto, finalizar, para então mobilizar os demais. Eu preciso mobilizar isso concomitantemente para que eu obtenha êxito. O que é muito bem-vindo, na verdade, eu não vi ninguém falar aqui, mas, pelo menos, as apresentações que eu assisti, obviamente, não assisti todas, mas está também ocorrendo, paralelo a essa questão das novas diretrizes curriculares aqui nas engenharias, está ocorrendo também a discussão da BNCC do ensino médio, do novo ensino médio, e que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Ou seja, é tudo a ver, tudo a ver, porque o novo ensino médio vai trabalhar também num modelo diferente, e nós vamos ter que lidar com esse estudante. Então, eu acho que a engenharia, nesse caso, está dando um passo na frente, porque ela já está pensando numa mudança que está alinhada com o novo ensino médio. e acho que esse processo vai ser desencadeado uma hora ou outra, ou seja, quem não estiver fazendo isso, quando receber esse estudante do ensino médio que passou pelo novo ensino médio, vai ter uma crise dentro da instituição, porque o estudante do novo ensino médio não vai aceitar esse modelo tradicional que está aí. Então, acho que a engenharia tem uma grande oportunidade de estar saindo na frente. Bom, o colega aqui, o Ricardo, o Ricardo vai responder. A gente precisa acelerar um pouquinho, porque parece que às 18h05 tem uma sessão aqui, não é isso? Só complementando a questão da integração, acho que todo mundo conhece o projeto integrado, integrador, o que a gente fez na PUC lá, a evolução. O projeto integrado era algo que integrava as disciplinas dentro do curso. Nesse currículo novo, o nosso projeto integrador mudou de nome, agora ele integra várias disciplinas e vários cursos. A gente considera que o egresso vai trabalhar com outros profissionais, então ele tem que ser formado para isso também. A gente fazia projetos integradores dentro do curso, agora a gente faz projetos integradores entre as engenharias. Só para a evolução que a gente está fazendo lá. Bom, parabéns pela apresentação de vocês. Eu, na verdade, a minha questão é relacionada às trilhas, porque a gente está estruturando essas trilhas e temos algumas dificuldades em relação... Bom, a gente tem que definir algumas disciplinas integradoras ou são projetos ou estão mais vinculadas com alguma disciplina compartilhada com outras engenherias. Como é que vocês estão definindo essas trilhas e como é que vocês fazem para a questão da carga horária? São eletivas? Se não tiver gente fazendo aquelas disciplinas, o que o professor faz? A gente tem essas dificuldades em relação às trilhas. Como é que vocês estão trabalhando isso? Bom, vamos falar rapidamente da questão das trilhas. As trilhas vão acontecer mais fora de sala do que dentro de sala, obviamente. Ali na minha apresentação, por exemplo, tinha alguns referenciais de componentes curriculares, mas o trabalho maior vai ser fora da sala de aula. Basicamente, por meio de projetos. a questão é que tem um detalhe também. O ano passado saiu a nova regulamentação sobre extensão. 10% do curso vai ter que ser extensão. Projeto também é extensão. Se cumprir alguns requisitos A, B e C, também é extensão. Então, acaba que isso veio a beneficiar esse conceito de trilhas também. Respondi? E a ideia é que nessas trilhas você não tenha apenas alunos de uma engenharia, mas de várias engenharias, que seja um trabalho multidisciplinar de fato. Mas alguém está coordenando? Algum docente específico? Ou não? O projeto... Quem é que coordena esse projeto? Haverá um coordenador para cada trilha, como se fosse um coordenador de curso. E também haverá orientadores técnicos e também um orientador, um gestor de projeto. Aí a gente está usando também a nossa experiência do nosso escritório de gestão de projetos. Para capacitar, inclusive, docentes para isso. É um aproveitamento de trilhas. Você pode usar disciplinas obrigatórias de outro curso para evitar que não tenha alunos. A gente tem feito isso. evitar que não tenha alunos. Se você... Ah, vou fazer uma disciplina eletiva, dou curso e matriculo a quem quer. Se eu usar uma disciplina que é obrigatória do outro curso, como parte da trilha, eu evito, de repente, lançar algo que não vá para frente. A gente pensou nisso, mas o problema é que você acaba aumentando a carga horária. A gente não quer aumentar a carga horária também, não querer... Mas é uma opção. indo, então, para a nossa última questão, de Norimar, do IFMG. Boa tarde. É para o professor do Cimatec. Vocês criaram um grupo de trabalho com as várias empresas ali. Como é que vocês trabalharam com essas empresas? Como vocês filtraram o que essas empresas estavam trazendo para o levantamento do perfil do egresso? Como é que vocês fizeram esse trabalho? A gente não filtrou. A gente fez um trabalho interno preliminar e apresentamos para ele de forma estruturada um desafio. Deixamos, no primeiro momento, que ele se expressar, se expressassem de forma livre. E depois a gente, na metodologia da oficina, a gente foi convergindo para as competências que a gente já tinha previamente desenhado e eles poderiam sugerir adendos ou alterações. Enfim, não dá para você trabalhar com representantes de empresa de uma forma solta e pouco estruturada. Eles têm muito pouco tempo. Então, tem que ser uma coisa bem estruturada e bem direcionada. Senão, a gente vai perder tempo e perder o tempo precioso deles também. Um erro que nós cometemos. Nós convidamos apenas pessoas, engenheiros e engenheiras. Para a nossa sorte, um desses engenheiros não pôde ir e foi uma pessoa de RH. O que foi bastante útil nas duas reuniões que tivemos. foi um erro, mas acabou dando certo. Pessoal, infelizmente, nosso tempo acabou. Queria agradecer bastante a todo mundo que participou dessa sessão e as conversas continuam aqui ao longo do Cobenje. Muito obrigado. 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 Obrigado.